É absolutamente assustador esse número, né? A gente pensar que 225 pessoas estão presas, e segundo o ministro, por tramar ataques às escolas, ataques a crianças, a estudantes, isso é absolutamente assustador. Agora, eu pensaria em duas coisas de imediato. Primeiro, eu concordo com o ministro Plavidino quando ele disse que isso virou uma epidemia, né? Esse número é um número alarmante, e essa epidemia a qual se refere o ministro Plavidino, certamente é também resultado daquilo que os especialistas chamam de efeito contágio, né, Fabiola? Aquilo que acontece quando um episódio de alta violência, quando o suicídio tem grande repercussão, como teve, não poderia deixar de ter, a tragédia de Blumenau. Então, esse efeito contágio deve ter dado uma turbinada nesses números horríveis e que são tão assustadores. Essa é a primeira coisa que eu penso. E a segunda, Fabiola, é que esse número também me faz pensar que é hora de deixar alguns pruridos de lado e atacar em várias frentes. Essa iniciativa do monitoramento das redes sociais é imprescindível, sem nenhuma dúvida, mas isso também não pode substituir a investida em outras frentes, como, por exemplo, coisas que certos segmentos têm, inclusive, resistência. Policiais nas escolas ou seguranças armadas nas escolas, sim. Muros altos, muros que devem se erguer para evitar o que aconteceu em Blumenau, sim. Não adianta atacar uma frente só, que é uma iniciativa importante, e deixar outras brechas de lado por pruridos. Neste momento, os números provam isso. Não é hora de ficar com questões ideológicas, por exemplo, ou questões pruridos em relação à gente armada nas escolas. Ninguém quer isso. Não é uma cena bonita de se ver e nem muito bem-vinda, mas, neste momento, me parece que os números são suficientemente eloquentes para mostrar que todas as medidas são necessárias, Fabiola. É como você falou, é assustador, não é, Thaís? Você imagina, 225 prisões que aconteceram justamente para evitar outros ataques à escola. Para a gente ver o tamanho da violência que está pelas redes, mais de 700 perfis apagados.